No jogo a gente tem vários Gohans, mas nenhum com transformação pro Gohan Beast. Como vocês sabem, o Gohan Beast chegou no jogo há mais de um ano e desde então a gente espera um com transformação, mas até agora nada. Então pensando isso, eu mesmo criei o meu Gohan com transformação pro Beast. Então nesse vídeo eu vou fazer o Gohan se transformar do Super Saiyajin 1 até a forma Beast. Bom, eu vou tentar. Bom rapaziada, esse vídeo vai ser a mesma ideia do vídeo do Instinto Superior. Eu vou começar com o Gohan Super Saiyajin 1 e vou ficar com ele até ele morrer. Quando ele morrer eu vou pro Gohan Revive, vou ficar com ele até ele morrer, que ele vai se transformar pro Super Saiyajin 2. E depois que ele morrer eu vou pro Gohan Beast, beleza? Então mano, sem mais delongas, bora lá pras partidas. Bom rapaziada, bora lá, cara. Comecei aqui a primeira, me lasquei mano, porque é, perdi o Gohan já. Me lasquei mano, porque eu encontrei logo um Cell de começo, tá ligado? E o Cell não vai trocar pra outro personagem, sendo que ele tá com vantagem de cor sobre o meu Gohan, tá ligado? Então mano, esse Gohanzinho aqui ele entrou só pra morrer, de verdade. Isso que é foda, velho, começar com o verde é pancada, é. Ah mano, que palhaçada, velho, que tristeza. Uh, consegui ativar a main pelo menos, mas... Ai velho, beleza, tá. Vamos ver o que a gente consegue... Opa, cara, eu vou dropar o combo, porque eu acho que ele vai chamar um dos dois ali. Não chamou e ainda deu isso. Ah, ele deu esquiva perfeita, velho. Caramba, será que ele vai dar especial move? Ah, mano... Porra, pior que é foda, velho. O que eu vou fazer, tá ligado? Não tem o que eu fazer aqui, mano. Principalmente porque nenhum deles tem recuperação de esquiva, nulificação de cover ou qualquer coisa do tipo. É mano, nossa, que vídeo horrível que vai ser esse. Mas mano, a ideia é não desistir, tá ligado? É pelo menos concluir o objetivo de chegar no Beast. Isso a gente consegue, pelo menos. Caramba, mano. Não. Mano, meu Deus. O cara também tá spamando carta verde, velho. Nossa, eu vou ficar doido. Eu vou ficar doido, velho. Aí a hora que eu chamar o Beast, sabe o que ele vai fazer? Ele vai chamar o Vegeta e vai dar uma zirrush. Quer apostar? Fica vendo. Tá, mano. Chamamos o Beast. Quer ver? Vou tentar... Quer ver? Mano, ele vai ter outra carta verde, ó. Fica vendo. Tá. Vamos lá, cara. Hum... Amigão. Isso aí doeu, hein? Ah, mano. Beleza. Perdei uma partida, velho. Ai, mano. Nossa, esse aqui vai ser difícil. Pelo menos a gente transformou. Olha lá. O Super Saiyan 1, 2 e Beast. Mano, o foda é... Vai ser ganhar, tá ligado? Ai, mano. O objetivo desse vídeo vai ser ganhar uma partida, mano. Eu ainda vou tomar LF. Quer apostar? Fica vendo. Não, não vou, não. Caramba, mano. Opa. Nu. Ah, mas eu não tenho esquiva, velho. Ah, que porcaria. Ele vai dar ultimate, mano? Não, é, ele vai dar LF com o Beast, não vai? É, porra. Ah, mano, que palhaçada, velho. Tá, pelo menos o objetivo de transformar a gente conseguiu. Bora lá, rapaziada. Mais uma, mano. Encontrei a pior coisa que eu poderia encontrar aqui, velho. Já nem bigodita, tá? Deixa eu dropar o combo. Não, ele não chamou o godita, cara. Ai, mano. O pior é o que eu vou fazer. Eu não posso dar strike, não posso dar... Ah, mano. Nossa, pera aí, velho. Tá, se eu conseguir, eu vou dar um strike nele pra... Deixa eu ativar a minha ability, camarinha. Por favor, deixa eu ativar a minha ability, pelo menos. Depois você me mata. Mano, esse vídeo vai ser um desastre. Nossa, eu não sei nem como que eu vou ganhar isso aqui, velho. Como que eu vou ganhar alguma partida nisso aqui, né? Tá, beleza. Era isso mesmo que eu queria fazer, mano. Tomara que o Gohan não morra na ultimate dele, velho. Oxi. Oxi. Ah... Tá, ele deu ultimate... Mano, eu não entendi por que ele fez isso. Por que ele perdeu a esquiva pra atacar ultimate, tá ligado? Ai, mano. Vamos ver. Não, Gohan. Meu Deus, velho. Tá, cara. Ai, que pancada, velho. Que pancada. Ah, é essa bia, mano. Nossa, o que eu vou fazer aqui, velho? Caramba. Nossa, esse... Ai, mano, se o meu Gohan morrer, vai ser um desastre. Tá, não morreu, pelo menos. Mano do céu. Que vídeo desastroso que vai ser isso aqui. Pior que eu não tenho nulificação de cor, tá ligado? Pra counterar, sei lá, os top boys, tá ligado? Nossa, que daninho, filho. Godita aqui tá levando, hein? Tá. É, mano. Nossa, nem carta eu comprei. Ai, velho. Vamos lá. Tá. Transformamos, transformamos. Mano, nossa, que desastre que vai ser esse vídeo, velho. Eu não quero nem ver. O que que eu tô pensando em umas ideias dessas, né, velho? Caralho. Vamos lá, mano. Se eu esquivasse, pai, eu dou um... Ah, mano. Nossa, a vontade de clicar ali no bicho é alta, viu, mano? Tá, deixa eu fazer isso aqui, caso ele tenha o Arseneurge. Não tinha, beleza. Uh! Nossa, Gohan. Nossa, meu fi... Ah, agora eu gostei. Vamos lá, agora dá pra ganhar, mano. Vai, Gohan, vai, Gohan, vai, Gohan. Você mata esse Janemba, velho. Quer dizer, tem que acertar, né? Acertamos, moleque. Caralho. Mano, essa é a partida. Vamos lá. Vamos com calma que essa daqui a gente ganha. Contra um time meta, mano. Vamos lá. Tô quase recuperando a minha esquiva. Recuperou. Mano, 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 mano. Compra mais uma carta, Gohan. Beleza. Cara, não é possível que eu vou dar LF nessa daqui, mano. Nossa, será que o Gohan mata um milhão e seiscentos mil, mano? Caralho, se ele matar, mano? Não, não vai, né? Ai, Gohan do céu, velho. Mano, caralho, vocês viram a vida dele, velho. Ah, mano, que paia. Que paia. Tá, deixa eu apertar a meia build. Ô, amigo. Ô, amigo. Caralho, ganhamos, moleque. GG. Bora lá, rapaziada. Mais uma, mano. Achei uma Androids aqui, cara. Mas não tenho muita chance, não, mano. Essa aqui é bem a verdade. Eu não tenho muita chance, não. É, ele vai trazer o... Caramba. Ah, cara. Meu Deus. Por que ele não veio direto? Ai. Tá. Beleza. Beleza, cara. Será que ele vai trazer o céu? Trouxe o céu mesmo. Que pancada, hein? Tá. Eu pensava que esse Gohan ia pro neutro, mano. Será que é quando tá com um aliado morto? Tá, deixa eu fazer isso aqui. Porra, é que essa aqui eu não vou dar a sorte da partida passada, mano. Se não, eu colocava... Nossa, mano do céu. É, já era. Cara, eu vou guardar essa carta verde. Uh. Toma, filhão. Nossa, que dano. Cara. Nossa, a situação tá feia aqui, tá? A situação aqui tá feia. É, perdi... Nossa, mano do céu. Tá, pelo menos eu tenho duas cartas verdes, velho. Dá pra esquivar e... Né? Usufruir delas, velho. Agora... O foda é que ele tem o... O cover reskill da 21, tá ligado? Mas... Vamos fazer o quê? Tá. Fazer isso aqui. Vai, usa o Special Move. Não usou. Uh. Toma. Vamos lá. Cara, o dano desse Gohan depois que... Tá. Por favor, traz a 21. Esquece que eu tenho cover nullification. Ah, ele trouxe o 17, mano. Nossa. O 17 aqui tá passando sufoco, hein? Tá, mano. Pior que eu não tenho o que eu fazer, tá ligado? Uh. Ai, rapaz do céu. Tá. Uh, mais um Blast. Ótimo, mano. Ótimo, ótimo, ótimo. Tá, ele trouxe o Cell. Ah, acho que o Cell não vai morrer com isso, mano. Não, não vai. Nossa, mano. Toma. Se o Cell não morre de um jeito, morre de outro. Se não morre no Special Move, morre no Resident Rush. Mas, mano... Ah, ele tem a 21 ainda, véi. Caramba. Beleza, acertamos pelo menos, cara. Nossa, mano. Cara, esse desafio aqui tá mais difícil do que o do Goku Blue, tá ligado? Porque o do Goku Blue ainda tinha o Goku Wii e o Goku Mui. Que tem a esquiva lá e tudo mais, mano. Nossa, esse Gohan... Os Gohan aqui não tem nada, véi. Tudo bem que esse Gohan, depois que ele revive, ele tem muito dano. Mas até ele reviver, mano... Aí, ó. Perdi já. Aí. Ai, mano. Cara. Quer ver que ele tem um Solar Flare? Fica vendo. É, perdi a partida. Caralho, mano. É muito difícil, véi. Será que mata? Mata, né? Não é possível que não mate. Caramba, não matou. Não matou. Não matou, não matou, não matou. GG. Vamos lá. Vamos lá, cara. Será que ele traz o 17? Trouxe. Mano, do jeito que ele é, ele vai ter um Special Move. Quanto vocês querem apostar? Fica vendo, ó. Tá, não tinha o Special Move, pelo menos. Hum, agora ele tem. Caramba, cara. Ele tá com o Ultimate já. Tá. Tá, cara. Deixa eu fazer isso aqui pra eu recuperar a minha esquiva. Ah! Toma, mata, por favor. Biste mata, biste mata. Beleza, moleque. Tem chance, tem chance. Ah! Se ele não tivesse esquivado direito. Ah, GG, mano. Essa foi boa. Bora lá, rapaziada. A gente já se ferrou, porque ele começou logo com o Vegito, mano. Então, né? Opa! Tá, a gente tem uma chance. 943 contra... Boa, moleque. Tá, fomos bem, fomos bem. Será que ele vai trazer o Black, mano? Tá, vamos lá, Gohan. É, esse Gohan aqui é de Defens... É Defens, mas de Defensiva. Eu não tô vendo nada, não, velho. Vamos lá. Cara, ó. Até que ele deu um daninho... Show, mano. Tá, tem Blast Armor? Tem, não tem? Tá. Ah, quase pegou, mano. É, não tem o que fazer agora. Ah, mano. Que pancada. Que tristeza. Matou meu Gohan já. Sai daí! Matou mesmo. Não tem o que fazer, velho. Tá. Deixa eu apertar a minha habilidade do Gohan. Tá, ele não fez nada. Ele deve ter carta verde, mano. Sabia. Sabia. Não engana ninguém, filho. Sai daí. Tá, mano. Vamos lá. A gente vai... É... O negócio de 50% de vida dele, a gente vai pegar? Não vai? Pegamos. Sabia. Tá, deixa eu fazer isso aqui. Ai, mano. Que dificuldade. Tá bom, velho. Calma aí. Se eu pegar o Arsynorcha aqui, eu sou bom. Uhul. Não que eu seja ruim, né? Mas... Tá. Cara. Ah, ele pegou bem no Covertain do Tranks, velho. Tranks. Olha o jeito que eu falei. Tranks. Tá. Toma. Toma. Ai, matou. Não. Ufa. Ah, ele não tá com o Tranks em Kai. Caramba. Boa, velho. Vamos lá. Será que ele vai trazer o Black? Se ele trouxer o Black, eu vou dropar o combo, velho. Cara, ele não tá nem aí, né? Ele não tá... Ele realmente não tá nem aí pros bonecos dele. Não é possível ele vai fazer isso. Tá bom, obrigado. Gastar tua fodendo Ultimate no meu personagem Vive, mano? Que maravilha. Caralho, mano. Beleza. Véi. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Foda que ele vai encher o Unique Gauche, velho. Aí eu vou ficar sem... Sem nada, tá ligado? Ai, que maravilha, né, mano? Eu sou uma mula. Eu devia ter de Teco, pelo menos. Caralho, velho. Uh! Aí eu gostei. Aí eu gostei. Tá. Tira Endurance. Tira Endurance. Beleza, Gohan? Uh! 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 Caramba, ele trouxe o Vegito mesmo, velho. Caramba, ele trouxe o Black mesmo. Tá. Calma. Ah, mano. Ele tirou uma Dragon Ball Mia bem na hora que eu ia dar Endurance na cara dele, velho. Que palhaçada do caralho, pô. Tá. Tá, vem de Teco. Veio de Teco mesmo, velho. Tá. Se ele não tiver troca pro Tranks, essa Ultimate mata o Black, mano. Porque eu vou estar dando neutro? Ou não? Ou eu tô louco? Acho que eu não tô louco, não, velho. Será que eu tô louco? Vamos ver. É, talvez eu esteja louco. Toma. Agora eu não tô louco, não. Ah, pro inferno? Vambora. Uh! 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 There is a Earth, você não tem Ultimate e eu tenho Endurance. Vamos ver o que você vai fazer aqui, velho. Tá, tudo bem, mano. Acho que, mano, acho que essa daqui eu ganhei. Sinceramente. Não vou cantar vitória antes, né? Mas eu acho que essa daqui eu ganhei, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Uh! 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 Muito bem que o Tranks dele não tinha Zenkai e se tivesse Zenkai seria muito pior. Seria. Mas a gente ganhou, mano. Isso que importa. Bora lá, pessoal. Mais uma partidinha, cara. Encontrei aqui uma Universe Rap. É, mano, o foda... Tá, o Gohan, pelo que eu lembro, ele vai pra neutro na... Na meia ability, tá ligado? Só que, mano, olha o dano que eu dei no cara pra chegar na meia ability, velho. Vocês têm noção disso? Tá. Uh! 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 Meu fi! Aí, eu gostei. Tá, restaurou uma esquiva. Não estamos no neutro, não, né? Não. Tá, cara. Deixa eu fazer isso aqui. Nossa. Mano, eu tô curando o cara, tá ligado? Eu não tô dando dano nele. Eu tô curando ele. Caralho, velho. Uh! Vamos lá, Gohan. Vamos lá, Gohan. Ah, cara. Ele tinha que destruir a... A minha Dragon Ball, né, velho? Caramba, mano. Ó o Gohanzinho. Ó como vai a lenda. Cara, se eu pegar o... Uh! Dragon Ball. Cadê a Dragon Ball? Não, velho. Cara. Vem, 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 vem. Não! Ele deu esquiva... É, matou meu Gohan. Numa só. Ah! Depois de tanto que eu fiz, mano! Uh! Uh, patrão. Vai chamar o quê? O 17? Não, não vai chamar ninguém, né? Tá, cara. Deixa eu fazer isso aqui. Tá. Isso, moleque. Era isso mesmo que eu queria. Toma. Vamos lá, Gohan. Hi, 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 hi. Cara, se eu acertar isso daqui, eu mato os top boys no Rising Rush, tá ligado? Vamos ver. Eu não vou acertar, né, mano? Eu não vou. É, eu não vou. Nunca que eu vou dar essa sorte, mano. Nunca que eu vou dar essa sorte. Até parece mesmo que... Ah, tá bom. Tá, ele devolveu no meu personagem com revive, mano. Obrigado. Pelo menos tira o revive dele, tá ligado? Hum, mano. Tá, erramos. Tudo bem, não tem problema. Ah, tá. A gente vai reviver e ele não tem esquiva. É, ele não tem esquiva e ele não tem carta. Então, mano. Vamos lá. Mas eu também não tenho carta. Olha que palhaçada, mano. Então, né, não tem muito o que eu fazer, não. Caramba, velho. Mano, eu tenho que matar pelo menos aquele revive antes do Gohan Beast voltar, velho. Essa que é a parada. Vai, Gohan. Vai, Gohan. Vai, Gohan. Ah, não. Mas tem o 17, velho. Porra, o 17 é chatão, velho. Nossa. Uh! Uh! E ele não traz o 17, mano. Não, cara. Meu Deus do céu. Se ele demorou um segundo mais, eu tinha conseguido esquivar. Ai, mano. Nossa, que dano, velho. É, meu Gohanzinho já era. Agora é com o Beast, mano. Mas eu não tenho uma caeta verde pra recuperar esquiva. Não tenho nada. Tá. Beleza. Vamos lá. Será que ele vai chamar o Goku verde? Acho que não. Vai ficar aqui com os top boys, amigão? Tomando pancada? Tá. Deixa eu dropar o combo. Uh! Dropei na hora certinha. Uh, mano. Tá. Tá. Hum. Cara, essa daqui tá foda. Essa daqui tá foda, velho. Hum. É, tomei a LF do 17. Nossa, mano. Deixa eu ver. É, não vai ter como. Tomei a LF. Hum, mano. Que pancada, velho. Cara, mas esse cara passou sufoco na mão do meu Gohanzinho verde, viu? Não vou mentir, não. É, mano. Não tenho o que fazer. Puta merda, velho. Nossa, isso aqui é muito difícil. Pra ver se você tá segurando, velho. Pra ver se você tá silkando ali.